Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Astral da Semana. Eu sempre procuro, nesse vídeo, falar um pouco do que a gente pode esperar nos próximos dias, falar um pouquinho do que eu acho importante também que pode estar acontecendo aí no Céu da Semana. Sempre trazendo esses acontecimentos astrais pra gente poder pensar e refletir a vida de um modo mais profundo e que a gente possa vencer os nossos próprios obstáculos, né? Bom, essa é uma semana que a gente tem alguns eventos aí no Céu. Separei três aqui pra gente falar. O primeiro deles é dia 10 de abril. A gente vai ter dois acontecimentos importantes no Céu. O primeiro deles é Sol e Saturno em quadratura. E aí, o que isso significa, né? Quando a gente tem uma quadratura acontecendo no Céu, é sempre um momento pra gente passar por algum tipo de dificuldade, mas dificuldades que nos fortalecem, dificuldades que nos fazem sentir e viver esses aspectos sempre trazendo o nosso melhor. Uma quadratura é sempre desafiador, sempre desafiador, aliás, mas, acima de tudo, pra que a gente possa criar força. Então, é sempre um momento pra gente enfrentar alguma dificuldade e vencê-la. No caso de Sol e Saturno, a nossa vitalidade pode ficar um pouquinho mais comprometida. O Sol, eu acredito que seja o astro-rei mais importante do nosso mapa, porque o Sol fala da nossa vitalidade, da nossa missão, do nosso caminho. E, estando em quadratura com o Saturno, a gente vai sentir uma exigência maior quanto ao nosso Sol interior. A nossa missão, a nossa vitalidade, olhar pra nossa saúde. E, ao mesmo tempo, Saturno é um planeta que pede pra gente colocar, nesse caso, quadratura com o Sol, colocar luminosidade naquilo que até então a gente deixou pra trás. e pra gente, também, nos esforçar para dar o melhor de nós. Saturno é um planeta carme, como a gente sabe, é aquele que vai exigir muito da gente. Então, em quadratura com o Sol, essas exigências poderão ocorrer, inclusive, no campo do nosso lado mais luminoso, daquilo que a gente acha que tem maior clareza, que sabe tudo e, no fundo, precisa aprender mais alguma coisa. Nesse mesmo dia, Júpiter vai ficar retrógrado. Vai ficar uns dias retrógrado. E, mais pra frente, nos outros vídeos, eu falo quando ele vai sair dessa retrogradação. Um planeta retrógrado é sempre uma oportunidade de rever, de reavaliar. Júpiter é o planeta da prosperidade, das leis, do equilíbrio e da alegria espiritual. É um planeta que expande tudo o que ele toca. Ele está em Sagitário, que é a casa de exaltação dele. Ele é regente de Sagitário, inclusive. Então, ele, retrogradando, pede pra gente reavaliar algumas questões que, até então, a gente só quisesse multiplicar, crescer e expandir. Agora é o momento de reavaliar pra que tudo aconteça. Todo planeta retrógrado é uma oportunidade, como eu disse, pra gente rever as coisas da nossa vida de acordo com os temas que aquele planeta toca. E no dia 12 do 4, sexta-feira, a Lua entra na sua fase crescente no signo de Câncer, o que promete uma expansão, realização, multiplicação de bons sentimentos, momento pra gente olhar pra nossa casa interna, pra nossa família, pra nossa casa, pros nossos relacionamentos de uma forma em geral. Lua crescente, multiplica. E em Câncer pode trazer uma expansão da nossa intuição, independente do nosso signo. Fiz um vídeo recentemente aqui no canal explicando cada fase da Lua. Vou deixar o link aqui no cartão do YouTube e o link também aqui embaixo pra vocês entrarem e assistirem. Tá muito legal, vale a pena. Salmo pra essa semana 55. Um salmo muito importante que traz energias positivas, traz felicidade e amplia também a nossa gratidão. E é um salmo que diz assim Ouça, Senhor, a minha oração e não ignore a minha súplica. Então esse é um salmo pra gente fazer sempre que a gente precisar entrar em contato com a divindade, entrar em contato com Deus, entrar em contato com o nosso eu superior ou com o nosso anjo da guarda. Números da sorte 4, 17, 20, 35, 49 e 59. Vou dar uma ênfase pro número 20, que é o número dos milagres de acordo com o tarô e também com a numerologia. É o número do renascimento. O incenso pra essa semana é o de verbena, que atrai tudo o que desejamos, traz bons fluidos, boas energias, pessoas boas pro nosso caminho. Cor é o prata, que é uma cor de intuição, uma cor de luminosidade pra alma. Pedra, água marinha, que ajuda na meditação, filtra as emoções, inclusive filtra as emoções negativas e nos conecta com as altas esferas do plano espiritual. E agora a gente vai fazer a carta da semana, mas antes de criarmos essa nossa egrégora, quero convidar vocês a me seguirem lá no Instagram, arroba andremantovani, tem o meu site andremantovani.com.br, lá vocês podem tirar todas as dúvidas de atendimentos presenciais à distância, de tarô, de astrologia, de numerologia, tem muita coisa legal lá. Só acessar andremantovani.com.br. Todos os meus links ficam aqui na descrição do vídeo, caso você não tenha como anotar. Então agora a gente vai fazer a nossa pergunta da semana. Então você que tem aí uma preocupação, sua ou de alguém querido, um familiar, um amigo, esse é o momento da gente se conectar. Pedir para o Baralho Cigano uma mensagem para essa nossa questão. Carta dos caminhos, caminhos abertos, felicidade, êxito, entusiasmo. Essa é uma carta que responde sim aos nossos desejos, mostra que estamos no caminho certo, que não devemos criar nenhum tipo de barreira e nem de criar nenhum tipo de obstáculo. Confie no futuro. Este é o momento de usar o seu livre-arbítrio em seu benefício e ao seu favor. siga em frente. Bom, carta melhor do que essa, quer dizer, existem, mas tão boas quanto essa, eu acho que é uma mensagem muito boa para as nossas questões todas, caminhos abertos, que a gente siga em frente. Gostei muito dessas mensagens, espero que vocês também tenham gostado e já já vou publicar aqui os vídeos das previsões para todos os signos. Até já! Legenda por Sônia Ruberti